Essa próxima matéria é pra você que adora frequentar academia e, claro, está sempre antenada na moda fitness. A Raquel Brandão, que é uma empresária super conceituada no mercado capixaba, lançou a sua nova coleção. Confira agora essa matéria. Como você pode conferir aí nas imagens, a coleção está realmente belíssima. E a dona da festa, Raquel Brandão, vai contar pra gente qual é o tema da coleção Verão 2013. Então, verão desse ano, eu coloquei algumas inspirações em babados, que eu já estava vindo pesquisando essa tendência. E a coisa da sainha por cima da calça, porque o meu forte sempre foi macacão, continua sendo. Mas eles estão sempre na moda de fitness, tem sempre uma direção. Já foi muito calça top, depois blusinha. E dentro da linha de duas peças, entrou muito essa história da sainha presa na calça, como short, como sungão, até como calça. Elas estão se sentindo mais à vontade. Então, tem dois modelos novos, que eu já fiz no ano passado. Então, eu estou fazendo dois modelos novos de sainha presa na calça. E alguns macacões com babado, porque eu fotografei a Ariane. E ela queria alguma coisa assim de babado, meio pin-up, que é a cara dela. Então, eu entrei com essa linha também, com alguns babás, alguns recortes nas costas bacanas. E a moda fitness aí veio pra ficar no mercado capixaba. E a Raquel Brandão já é uma marca mais que conceituada, afinal, já é um hit aí nas academias. É verdade. São 12 anos vindo trabalhando com esse conceito de fitness, com moda dentro do fitness. E cada vez mais, você percebe que malhar não é mais simplesmente colocar qualquer camiseta, qualquer calça e sair. As mulheres, elas procuram estar também antenadas na moda, no fitness. Elas gostam de bonito. Isso dá um incentivo. Cada vez que você compra uma roupa nova, cada vez que você sente uma melhora no seu corpo, isso reflete na tua roupa também. É como você se apresenta. Então, eu estou muito dentro desse meio. Então, eu vou sentindo durante o ano inteiro o que o mercado está querendo, o que minhas clientes estão pedindo. E nisso, eu vou bolando e formulando novos modelos cada ano, pra fazer essa festa linda que vocês estão vendo, prestigiando minhas clientes, meus amigos. E a grande garota propaganda da nova coleção da Raquel Barandão é a Ariane. Ela aí que fez sucesso no Brasil inteiro, que faz e faz muito marmanjo babá. Ariane, o que você mais gostou da coleção da Raquel? Então, as peças da Raquel, minha amiga, querida, tem bastantes detalhes que eu adoro muito. São babados, decotes nas costas ou decote na frente, perna de fora, short side, gente, cada coisa é linda. Além das peças que chamam a atenção aqui na loja da Raquel Brandão, outro grande destaque são as peças de decoração, que todas foram feitas pela Ellen, da Ecoar. Ellen, de onde você surgiu essa inspiração de fazer essas peças maravilhosas? Na verdade, essas peças são fruto de uma parceria entre a Ecoar, o artista plástico Flávio Garcia e a Casa de Apoio Fonte de Vida. Essas peças são produzidas por ex-moradores de rua que estão em recuperação morando na Casa de Apoio Fonte de Vida. Então, parte da renda das vendas das peças mantém esta casa funcionando. O Destaque Empresarial já conferiu aí uma matéria sobre a casa, eles já puderam conferir os trabalhos. Agora fala pra gente, algum empresário, alguma empresária que gostou das peças que queira colocar em sua loja, a quem procurar? O empresário que quiser apoiar a parte de vestuário, acessório, biojoias, pode estar procurando no site ecoar, arroba ecoar.com e lá todas as informações estão à disposição. Tchau, tchau.